Tinha parte técnica, eu conhecia a parte técnica do produto que eu vendo, mas às vezes soltava alguns argumentos, algumas técnicas de venda que me levam ao fechamento mais preciso, mais rápido. Agora com essas técnicas que a gente aprendeu aqui no curso, a gente acaba tendo aqueles gatilhos, aquelas manhas que antes eu não tinha, aquela coisa de sou vendedor, aquela coisa de, poxa, agora eu sou vendedor. Então tem muita parte técnica e pouca parte de vendedor que isso vem se completar com o curso. Essa necessidade de ser mais vendedor, essa necessidade de aprender algo que é específico. Acho que tem a receita do bolo, acho que existe o modo certo de acontecer, de fazer, para ter os fechamentos mais rápidos. Isso foi o que fez eu buscar o curso. Foi muito legal, porque a gente começou a colocar em prática isso, até as atividades que a gente faz aqui, os exercícios e tal. Isso faz a gente olhar para a nossa realidade, olhar para o que acontece no dia a dia. Com isso a gente começa a colocar em prática, a gente começa a ver esses resultados vindo. Isso é muito interessante, muito legal. Coisas que às vezes antes a gente não percebia, a gente começa a perceber. Quando a gente fez a dinâmica de rapport, de a gente procurar entrar no mundo do cliente, procurar entender o que o cliente quer ouvir, qual o perfil daquele cliente. A questão também de a gente analisar a preferência cerebral dele. Isso fez com que a gente puxe a vida. Acho que é por aí, entendeu? Acho que para mim, essa experiência de viver isso aí, aqui nos exercícios, depois colocar em prática lá, foi muito bom, foi muito gratificante. Tudo isso já diz, né? Tudo que eu falei, existe algo que às vezes a gente não enxerga, algo na gente que a gente não enxerga, no potencial de cada um, né? E essas técnicas que tem, que eu acho que é o ideal, entendeu? É o gatilho que a gente precisa para ter os fechamentos. O vendedor, ele tem que ser algo mais. Hoje em dia, um vendedor, ele tem que ter algo diferenciado, né? Ele não pode ser um simples vendedor, aquele vendedor que bate e oferece, de repente, aquilo que nem é importante, nem é legal para o cliente. Então, esse fato da gente analisar o que é bom para o cliente, analisar se o meu produto vai realmente satisfazer o meu cliente, sabe? Tudo isso aí, envolvendo todas essas técnicas aí, eu acho que eu recomendo devido a isso. A gente está vivendo um momento difícil, né? Um momento, assim, até de crise, né? Entre aspas. Mas, assim, eu falo para você que, nesse momento, as nossas vendas não caíram. A minha venda, a venda do Marcelo, que está junto também, a gente manteve a pegada, conseguimos bater meta. Esse ano aqui, a gente, a nossa meta na empresa lá, ela foi tirada a questão das lojas adicionais que entram. Por exemplo, um cliente que já tem loja, ele entra com mais uma loja. Então, ele já é cliente nosso, ele entra com mais uma loja e isso contava na nossa meta. Então, o ano passado, a gente teve dificuldades de bater essa meta com essas lojas adicionais. Esse ano, a gente não conta mais loja adicional, só novos clientes e a gente conseguiu bater meta. Então, assim, em porcentagem, às vezes é complicado falar, mas o resultado foi bem melhor, bem melhor. Assim, no momento em que está, né? Então, hoje, o que eu acredito? Que a gente está preparado para a hora que virar a chavinha aí, né? Na situação econômica do país, eu acho que a gente vai vender muito mais. Assim, só pelo fato de a gente estar batendo as metas, nesse momento de crise, eu acredito que já é um resultado melhor. Se a gente não tivesse feito o curso, talvez a gente não alcançaria isso. Então, todas essas técnicas que a gente está usando, estão ajudando bastante a gente. E aí Vamos lá!